Ai ai... E ai pessoal beleza eu sou o Paulo Bimedos no meu canal. Eu não sei quantas vezes por dia eu falo essa mesma palavra. Essa mesma frase quer dizer. Vem pessoal beleza eu sou o Paulo Bimedos no meu canal. Eu não sei mais. Muito obrigado. Já está disponível. Posso de vir comprar. 52 mil. Pera ai eu tenho madeira suficiente? Não não tenho. Falta 300 de madeira. Oh que coisa boa. Cadê a vaquinha? Vem cá vaquinha. Vem cá vaquinha. Uma passadinha na mina lá. Já acessa umas 3 vezes. Brincadeira só uma. Que ele comecei a ficar mal. Vou jogar aqui. Pronto. Eu vou vender. Todas essas ervas vai. Eu só vou deixar uma. De cada. Só para. Como é que fala? Poder atualizar o livro. Livro de receita. Até agora eu vou deixar o livro. de receita. Tá com 0 ali ó. Eu acho que não tem como fazer nada ainda. Então. É. Eu tenho que comprar o resto das coisas antes. Levar isso aqui. Pegar essa erva aqui. Vamos quebrar elas. Será que hoje ainda eu consigo. Os 700 pedaços só. Tô pensando em fazer o. Opa. Quebrei sem querer. Cercado dos bichos de pedra. Que não tem risco de quebrar. Será que da vaca eu vou ter que esperar. O ano começar mesmo né. Primavera começar. Para poder. Tirar algumas coisas ali do caminho. Deixa eu dar uma olhada. 472. Só pra eu saber se. Só pra eu saber se. Esse aqui é o último. Último item da mochila. Ah. Por enquanto não vou mexer na geladeira não. Nem na gaveta. Na gaveta não. No armário. Deixar do jeito que tá. Por enquanto. Mais pra frente eu. Faço. Epa. Perum. 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 Pera aí, dia 13 é dia do que mesmo? Não é dia 13, é dia 14. Dia 14, né? É dia 14. Ação de graças. Deve ser ação de graças. Ou seja, um dia que eu vou trabalhar, de qualquer jeito. Eu vou cortar aqui primeiro. Que aí se virar Smurf. Tem como... Recuperar ali do outro lado. Já que a fonte tá ali. Acho que eu vou fazer o cercado dos bichos de pedra. No prédio, vou ter que esperar o Primavera chegar. Cortar esses aqui, de qualquer jeito. Cair, levanta. Eu não peguei nada? Não, eu não peguei. Tá, deixa eu ver quanto tem aqui. 292. Tenho que ter 95 agora. Sim, 95. 28, 99, 500. Vira aí, Smurf. Vira aí, Smurf. Já era. Sai. Vamos... Pra cama. Cama mais cedo hoje. Show. Então, falta 200. Teoricamente. Teoricamente. Minha carta. Então... Pã? Primeiro os bichos, depois isso. O que vai agora? Nossa! Onde as duas botaram um ovo? Um do ladinho da outra. Vai estar aqui embaixo, então vai ser mais fácil. Vou pegar isso aqui. E esse aqui também. Já vim por baixo aqui. Ele provavelmente já deve estar lá. Está ali, ó. Calma aí, doutor. Ei, doutor, calma. Me espere. Pronto. Eu acho que é melhor eu... Me curar antes de voltar. Eu também não. Vou cortar madeira. Do jeito que der. Não, não. Deixa a classe por último. Vai dar uma relaxada lá na ponte. Está tudo certo. Você já vai ter uma reflexão. Eu vou fazer uma relaxada lá. Certo. Tudo certo. Olha só aqui. Agora vai me perguntar. Pronto. Caramba, de sete para trinta e nove, pouco, muito trabalho para pouco recurso. Não sei o que, né? É a vida. Não, o mel a gente guarda. Quebrar esses aqui. Só não vira Smurf. Vamos, Claire. Pronto. Chega por hoje. Mais um dia de trabalho. Caramba, só na madeira. Vou voltar um pouco para a próxima casa. Opa, não. Volta, 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 volta. Esqueci. Guardar o mel. Agora eu estou na dúvida. Ampliu a casa ou tudo o que tem que comprar antes? Falta só algumas coisas da cozinha ainda para comprar. Ai, ai. Ampliar ou comprar as coisas que ainda faltam. Não, não. Acho que é melhor comprar, né? É, melhor comprar, melhor comprar. E aí, já... E eliminar essa parte de uma vez. Então, ainda não é hora para ampliar. Estou quase tendo a madeira toda já. Falta mais de 100? Sim. Estamos lá. Estamos quase lá. Quase lá mesmo. Falta... Praticamente 100. Acho que depois disso aqui, falta 100. E aí... Caramba. Já vim para cá primeiro. Deixa eu ver... 599. Já era. 600 e alguma coisa já. Deixa eu ver... 611. Só vou quebrar esse grandão. E a gente sobe lá. Grandão é esse pequeno, né? Os que tiveram aqui embaixo. Não vou... Olha aquele rolezão, não. Só para pegar um... Tronquinho de nada. Quem sabe quando tiver a casa já cheia. Casa grande. Ou pegue. Vai ficar para fazer cerca. Eu acho que eu não peguei o mel. Deixa eu ver se peguei o mel. Não, não peguei o mel. Quando eu voltar eu peguei o mel. Quando eu voltar eu peguei o mel. Ai ai ai. Eu vou deixar uma error de cada mesmo. Já que praticamente todo dia da... Isso. Joga um negócio fora. A gente não precisa mesmo. Com essa aí eu vou conversar só. Hoje só conversa. Pronto. Vou até voltar lá para pegar alguma coisa para dar para ir. Mano. Bom rolezão. Pronto. É. Hoje não foi muito meu dia não. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Embora as ervas possam ser usadas como presente também né. Para o doutor. Então é melhor deixar.